A gente abriu espaço e, aliás, eu quero pedir pra você, telespectador, telespectadora, que quer homenagear a sua mãe, né? Talvez a sua esposa, que é a mãe dos seus filhos, nesse Dia das Mães, nessa semana, no Dia das Mães, pra mandar fotinha aqui pra gente, tá? 98222-0016. A homenagem agora foi da filha Maria Helena, na imagem. Mostra ela feliz, comemorando os 92 anos. Meu Deus, que coisa linda! Olha lá! Toda de roupa floral, florida, né, gente? Colarzinho de pé, ó. Dona Maria Helena, a senhora é linda! Olha lá, de um cabelinho branquinho, coisa mais gostosa! Ah, que Deus abençoe a senhora e a senhora possa estar com os seus filhos, seus netos, por ainda muitos anos, e com muita saúde, que é o que importa, viu, Dona Maria Helena? Olha lá a festa de 92 anos, que coisa mais linda! Ô, gente, que coisa boa a gente ver isso, né? Que bom a gente mostrar a pessoa, assim, no auge dos seus 92 anos, cheia de saúde, com um sorrisão desse, ali, ó, no rosto, estampado. Amém! Que assim seja, né?